Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço as minhas tags ou cartõezinhos pras joinhas pra unhas ou para as películas flutuantes, né? No caso, pra transferir, caso vocês queiram transferir, opa, tá? Aqui eu coloquei uns fundos só pra representar uma cor de esmalte, tá? Então aqui, ó, pras fósseis artesanais ou para joinhas, tá? Essas daqui já com quatro. Bom, pra fazer essa tag eu vou usar dois programas, o Word pra montar assim dessa forma que vocês estão vendo e o Photoscape pra montar aí o fundo, tá? Por que eu digo fundo? Porque esses quadradinhos aqui, esses quadradinhos aqui, eu faço no Word. Eu poderia fazer por lá, mas eu prefiro fazer aqui no Word, porque aqui eu consigo medir certinho e no Photoscape eu ainda não sei como eu faria esses quadradinhos assim na medida certinho. Bom, pra começar a usar o Photoscape, pra começar no Photoscape eu preciso saber a medida da minha cartela. Então eu tô usando aqui uma medida de 9,5 por 5,5. E essa medida de 9,5 por 5,5 eu vou conseguir diminuir ela no Word pro tamanho também pra usar, porque essa medida aqui é pra usar nesse de 4. Só que com ela também eu consigo fazer com 2, tá? Que aí fica o tamanho de 7 de altura por 5 de largura, tá? Eu consigo usar pros dois sem tá desconfigurando aí a imagem. Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma com fundo azul, tá? E eu vou deixar disponível pra vocês essa que eu vou tá fazendo aqui. Eu vou fazer aqui com os meus dados, mas vou deixar disponível pra vocês sem os dados. Bom, eu peguei já um fundo que eu queria no Google, que aí vocês podem tá depois colocando no qual vocês quiserem, quando vocês forem fazer, né? Se vocês forem baixar o que eu vou deixar disponível, só vai tá pronto, só vai tá nessa cor, né? No caso, desse jeito que eu vou fazer. Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a cor que eu quero. E eu já tinha escolhido um fundo aqui, bem bonitinho, com estrelinha. Vamos ver se eu vou achar. Bom, então já tá aqui o meu papel. Eu posso vir e esticar aqui um pouquinho. Tem que só tomar cuidado pra ele não ficar desfocado, hein, gente? Sempre puxando pelos cantos. Cheguei até aqui a medida onde eu quero. E faço isso mais uma vez. Coloco aqui. E vou puxar um pouquinho pra baixo. Vai ficar um pouquinho maior do que é de cima, mas não tem problema. Eu vou querer colocar o meu nome aqui, tá? E vou querer pôr os meus contatos aqui. Então, o nome, eu vou colocar aqui pelas artes e unhas. Vou pôr uma fonte que eu goste, que aí vai ficar a critério de vocês, né? E vou pôr um tamanho que eu sei que vai ficar bom. Bom, mas assim tá muito simples e tal. Vamos colocar, então, um frame aqui. Que tal? Vamos ver um frame legal. Que aí fica a critério de vocês também. Vocês podem estar achando na internet. E aí a gente só vai... Tentando ajeitar aí da forma que a gente quer. Ok? Ai, mas Swellen, ai eu não quero transparente. Não sei o que. Eu quero pique branco. Ai, no caso, gente, eu peguei esse aqui em PNG. Como eu também não quero ele assim, com esse meio transparente, Eu vou vir aqui, neste quadrado, vou escolher aqui a cor branca e vou desenhar aqui. Vou diminuir aqui. Na verdade, eu vou pôr ele para trás. Vou pôr esse papel de parede para trás. Viu? E o meu frame vai ficar na frente dele. O frame que eu escolhi. Só deixa eu tirar esse aqui para acertar o tamanho. Aí eu vou ajustar aqui o tamanho. E prontinho. Aí vocês vão ajustando conforme vocês querem. Por exemplo, para mim, eu vou deixar assim. Aí eu vou vir aqui agora, nas minhas... No meu nome. Vou diminuir um pouco. Vou colocar aqui. Vou escrever aqui embaixo. O que eu quero que seja. Joinhas. Flutuantes. Felículas impressas. E aí fica a critério de cada um de vocês. Vou pegar aqui. Pode ser também os dados aí de vocês. Facebook e tal. Aqui eu vou colocar. Joinhas. Joinhas. Vou vir até aqui. E vou... Diminuir. Aqui nessa minha arte, eu vou pôr um negrito. Para ela ficar mais destacada do que o que está escrito embaixo. Vou dar um ok. Esses joinhas para unhas. Eu vou deixar aqui. E aí aqui embaixo eu posso escrever. Contém quatro unidades. Contém duas unidades. Bom, eu vou estar deixando para vocês dessa forma aqui, ó. Então. Vou deixar para vocês disponível assim. Desse jeitinho que está aqui. Tá bom? Aqui está o símbolo do Face. E aqui... Do Instagram. Fiz isso. Salvar como? Desejo salvar aqui nos objetos de fora. Não. Porque aí é fora daquela área branca, né? Vou lá colocar onde eu quero. Vou pôr o nome de tag. Quatro joias. Azul. E vou salvar. Bom. Ah, Suelen. Mas eu quero fazer com os quadradinhos direto aqui. Gente. Aí é só você colocar aqui o quadrado. Só que... Você tem que verificar o tamanho. Se eu falar para você. Ah, eu sei que tamanho eu vou colocar aqui. Eu estou mentindo. Se eu falar... Eu não sei nem onde ver esse tamanho aqui no Popscape. Não faço a mínima... A mínima ideia. Opa. Não faço a mínima ideia aqui no Popscape. Onde que eu... Que eu vejo quais são as medidas. Aqui é o se tem espessura. Aqui tem arredondamento, né? Se redondo ou não. Aqui o preenchimento da cor. Que aí eu posso alterar. Tá? Mas o tamanho... Aqui eu posso deixar ele mais transparente ou menos transparente. Mas o tamanho, se está 2,5 por 1,5... Gente, eu não sei informar para vocês. Se tem alguém que sabe que tem como ver. Se quiser deixar aí nos comentários. Ensinar para a gente. Eu vou ficar muito agradecida. Porque eu gostaria realmente de saber. Tá? Como eu não sei. Eu prefiro fazer essa parte no... Opa. Eu prefiro fazer essa parte no Word. Então eu vou terminar aqui a minha tag. Deixar ela toda bonitinha. Tá? Com os meus dados. E já mostro para vocês. Bom, pessoal. Então, assim ficou a minha tag. Eu já salvei, tá? E agora nós vamos utilizá-la no Word. Tá? Eu vou abrir aqui um documento novo em branco. Para vocês estarem visualizando. Eu vou fazer primeiro igual essa aqui com 4. Que é o tamanho de 9,5 por 5,5. Aqui está uma questão de 5,6. Mas é 5,5. Então eu vou colocar aqui. Um novo documento. Criar em branco. Vou fazer uma só para vocês verem, tá? Depois eu mostro a cartela toda preenchida. Opa. Aí vou inserir. Vou inserir forma. Vou pegar essa daqui. Então é o meu retângulo. Vou desenhar aqui um retângulo de tamanho qualquer. E vou vir alterar aqui as medidas. 9,5 por 5,5. Vou vir aqui em contorno. Vou tirar o contorno. Vou vir em preenchimento de formas. E vou colocar aqui em imagem. Observem que quando eu clico aqui. Preenchimento de formas. Eu posso colocar a cor que eu quiser. Então quem quiser fazer direto pelo Word. Pode vir fazer direto pelo Word. Eu prefiro montar lá no Fatscape. A imagem que eu quero. E depois vim para o Word. Vou procurar aqui a minha tag. E vou clicar. Dei dois cliques. E ela aqui está. Agora o que eu vou fazer? Vou novamente inserir formas. Vou vir aqui no retângulo de cantos arredondados. E vou desenhar um retângulo aqui. Fiz isso. Vou colocar as medidas que eu quero. Eu quero altura 2 por 1,5. Fiz isso. Vou mudar a espessura do contorno. Vou mudar a cor. Ou posso tirar. Fiz isso. Vou deixar. Eu posso deixar ela branca. Ou sem preenchimento. Vai ficar parecendo o fundo. No caso eu vou querer branca. Vai. Vou vir aqui. Dar um Ctrl C. Um Ctrl V. Vou colocar na posição que eu quero. Vou selecionar as duas. Vou dar Ctrl C. Ctrl V. E prontinho. Seleciono todas. Centralizo. E aí está pronta a minha cartelinha. Aí é só selecionar tudo. Opa. Aí você seleciona tudo. E os quadradinhos aqui. Botão direito do mouse. Agrupar. Agrupar. Pronto. Fica uma coisa só. Está vendo? Aí é só dar o Ctrl C. Ctrl V. Ou ir em copiar e colar. E ir colocando um do lado do outro. E assim você vai fazendo vários. Ok? Ah, Selly. Mas eu quero com dois. Beleza. Vamos fazer com dois, então. Só que eu não preciso desse tamanho todo. Concorda comigo? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu desagrupar aqui. Porque eu não vou precisar de dois. Vou precisar de apenas um. Vou vir aqui e vou diminuir o tamanho. Simples assim, gente. Ou posso vir diretamente aqui e colocar. Eu quero a minha tamanho 7 por 5,5. Venho aqui. Arrumo aqui. E está pronto. Também com dois. Fácil, fácil e simples. Ok? Vou fazer aqui, preencher a folha toda. E já mostro para vocês. Tá bom? Bom, meninas. Então, aqui está pronto. As minhas cartelinhas com quatro. Tá? Deixa eu ver. Cabem em três, seis, nove. Não é isso? Deixa eu ver. Três, seis, nove. Isso mesmo. Cabem nove. Aqui na folha de switch. E se fosse com dois, doze, dezesseis. Cabem dezesseis com dois. Tá? Então, meninas. Ah, deixa eu também explicar uma coisa para vocês. Caso vocês... Ah, não quero fazer... Quero fazer tudo no Potscape e depois só colocar no Word para imprimir. Não quero fazer os quadradinhos pequenos. Quero fazer um quadradinho só. Você tem que vir aqui neste quadrado. Neste aqui. Se for neste, ele vai ser... Vazio. Tá vendo? Então, você tem que vir neste quadrado aqui. Que aí você pode preencher da cor que você quiser. E faça... O quadrado grande. E aí você faz o quadrado... Grande. Tá vendo? Aí, no caso aqui, eu vou pôr minha mascotinha para frente. E pronto. Dá para fazer assim também. Se você não quiser esse, quer com pontas arredondadas, você vem nesse. Mascotinha ali, no caso aqui, né? Para frente. Opa. Sempre clicando aqui na setinha. Para frente. Para frente. E pronto. E pronto. Também dá para fazer assim, tá? Eu, no meu caso, eu prefiro fazer daquele jeito. Mas, também, quem vai grampear a pasta L aqui em cima e fazer, pode fazer assim também. Tá? Aí fica a critério de cada um. Bom, meninas. É isso. E, ah, eu imprimo na folha de sulfite 90 gramas. Mas, pode ser a folha de sulfite comum, aquelas 75 gramas que tem em qualquer papelaria. Ou, também, pode ser na folha 180 gramas, tá? Ou, até, em papel fotográfico. Aí fica a critério de cada uma. Tá? É que aí, quanto mais, maior a gramatura, né? Do papel. E, quanto mais, assim, melhor o papel, mais caro vai ser, né? Por exemplo, papel fotográfico é bem caro. Principalmente aqueles resistentes à água, né? Então, aí fica a critério de vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, peço pra que deixem o like de vocês. Compartilhem esse vídeo pra ajudar outras meninas. Porque eu sei que tem meninas que não conseguem fazer. Tá? Eu acredito que esse vídeo vai ajudar muita gente. Compartilhem aí. Tá? Bom, compartilhem. Deixem o like de vocês. E se inscrevam no canal. Lembrando que, quando eu atingir uns mil inscritos, eu libero as 7 mil imagens de novo. Tá? Então, meninas, faltam mais umas 250 pessoas. Deus quiser, semana que vem a gente já tá nos mil inscritos. Beijo, beijo. Tchau!